Vá lá! Vocês não querem ir por lá? Vá lá! Põe-lhe para trás! António! Epa, são doites! Epa, e põe-lhe um bocadinho, tá? O telemóvel fazer foito! Acho que agora é a fim de ser! Este é o meu posto! A coisa do Instagram! Não sei se é que estás a olhar para o microfone! Estão a olhar? Estão a tapar isto! Estão a fazer um torte! Estão a foda! Estão a fazer um tratamento! Estão a fazer um trocadinho! E aqui tira a porta! Estão a fazer um trocadinho de água. Estão a fazer uma alça... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto